Gente de Deus, graça e paz, Evangelho de Marcos capítulo 5, quero ler alguns poucos versículos, versículo 15 Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo Os que estavam presentes contaram ao povo que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os porcos Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles Esta passagem é a famosa passagem quando Jesus cura aquele endemoniado gadareno Mas chama a nossa atenção esta observação que Marcos faz Que aquelas pessoas quando viram aquele homem, como diz o texto, que antes era endemoniado, assentado, vestido E em perfeito juízo, quer dizer, a pessoa que estava completamente fora de si, daqui a pouco ela está completamente assistida Completamente amparada, voltou a ter dignidade Diante disso eles ficaram com medo e as pessoas da região pediam a Jesus que deixassem aquela região É interessante perceber que aqui no versículo 18, o que fora endemoniado suplicava a Jesus para que o levasse consigo Mas Jesus não permitiu, dizendo, vá para casa, para sua família e anuncie-lhes tudo o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você Muito interessante perceber que a graça de Deus, a bênção de Deus, a manifestação da bondade de Deus nem sempre é bem-vinda Este é um exemplo claro disso Noutra ocasião Jesus fala para os discípulos Olha, aqueles que não aceitarem vocês, não façam nada, saiam de lá e batam o pó das sandálias de vocês Porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra que para aqueles que rejeitam essa graça E chama a minha atenção aqui algumas coisas Primeiro, que ninguém convidou Jesus para estar lá, mas ele foi O Espírito de Deus conduz Jesus a Gadara e ele tem lá a missão de libertar um homem Expulsar dele aquela legião de demônios Se torná-lo uma pessoa de bem, trazê-lo ao juízo e que ele fosse de fato alcançado por essa graça Isso acontece Um outro elemento que me chama a atenção é a rejeição daqueles que estão naquela região Vendo a graça de Deus sendo manifesta Nem todo mundo entende que a graça de Deus é um benefício Nem todo mundo quer essa graça Com uma tia nossa, ela disse, prefiro que meu marido morra as quedas de cachaça do que vê-lo crente E isso de fato aconteceu Então nem todo mundo aceita essa graça E um outro elemento é que embora Jesus tenha sido rejeitado daquele lugar Ele fala para aquele moço que quer ir com ele embora Mostrando para ele a seguinte realidade Olha, você tem que anunciar essa graça para a sua família Tem que falar para eles o que Deus te fez E isso é que chama a nossa atenção nesse texto particularmente Porque embora Deus muitas vezes é rejeitado por tanta gente Ele sempre deixa algum missionário de plantão para insistir diante daquelas pessoas Para que eles se voltem para Deus e que tenham as suas vidas transformadas Pense nisso Às vezes Deus chama uma pessoa Vai numa situação especial e demove a pessoa de uma condição de perdição E resgata aquela vida E é ela que se torna o missionário dentro dos seus contextos Talvez essa tenha sido a sua experiência Particularmente foi a minha Eu fui o primeiro a chegar na fé dentro da minha casa E aí Deus foi fazendo a sua obra na minha casa No meu lar Às vezes a gente tem a ideia de que Ah, aquele povo não quer saber de nada É melhor eu mudar de casa É melhor eu arrumar um lugarzinho para ficar Ficar mais perto da igreja Conviver com os irmãos É melhor para mim Nem sempre Às vezes o que Deus está fazendo é justamente o contrário Embora a rejeição do ambiente Ele transforma-nos em missionários potenciais dentro das nossas realidades De repente Deus te chamou para esse ministério E ainda que você não tenha essa experiência É bom sempre a gente pensar essa graça de Deus Como Deus é gracioso Como Ele é misericordioso Que embora muita gente o rejeite Ele sempre deixa o seu missionário de plantão Porque ele tem interesse em fazer sua obra Deus te abençoe Graça e paz